Por que o Eduardo tirou do time o Cris, hein? Aquele menino e botou o Henrique, hein? É, o Henrique inclusive tinha problema... tava com problema físico, já tá? Espetacular o gol do Peixe! Marcos Paulo, pé esquerdo na bola lá dentro! Ele pegou uma bomba de quarta grande área, foi pra bola Ronaldo! Ela acertou a gaveta exatamente no ângulo esquerdo, um para o Santos, zero para o Corinthians! Bola do Tupanzinho, Tupan Carlos Roberto se mantou pra direita, Tupan! Olha o Marcelinho na esquerda, meteu a bola pro Marcelinho, legal! Tutuca que dá! Tutucou, guardou! Gol! É do pezinho de ouro, Marcelinho Carioca! Que jogada sensacional! Coletativo ali no meio do Belete, França também tá na jogada! Melhor pro time do São Paulo, tá aí o França, olha o que ele faz! Gol! Que golaço! Que maravilha! Que golão! Espetacular o gol do França, olha que beleza! Trinta e nove do segundo tempo, três a um para o São Paulo! Cláudio Conceição, tirou a marcação, canhota na bola, pegou na zaga, Cleber! É demais, Cleber! Vai que a festa é sua! Deu uma de goleador e artilheiro matou, a bola caiu, dá uma olhada, lá dentro, indefensável para o arqueiro Márcio! O gol do Raí na final de 92 do Campeonato Mundial contra o Barcelona, um gol de falta! Olha a feição do Raí, o vento é contra, viu amigo? Pode bater até um pouquinho mais alto! Olha o Raí, gol! Gol! Tênis! Tênis Maíri! São Paulo! A um passo do título mundial Intercluio! Eu dizia! O comandante de ataque do Palmeiras marcou o primeiro gol do campeonato, e o de número 100 também. Luizão parece realmente predestinado a marcar épocas históricas. A tentativa de ligar lá na frente o Luizão, o jogador do Santos ficou, hein? Olha o Luizão, bate! Gol! Do Bugri! Dezenove minutos, ele definiu sozinho! Luizão quebra a invencibilidade do goleiro Edinho. Contra o Bahia, vitória do Guarani de 2, gols a 0, a marca do artireiro, Luizão! No Verdão de Campinas, um golaço de bicicleta, hein? No Verdão de Campinas, no Verdão do Parque Antártica. Agora Palmeiras 6, Ferroviária 1. O primeiro gol do Paulistão de 1996. O gol de Luizão. Começava bem, Luizão. Abria com chave de ouro o Campeonato Paulista. Vamos repetir. Primeiro gol de Luizão do Palmeiras, o Campeonato Paulista de 1996 foi do Luizão. Beada, bela bola enfiada pelo Amaral. Cruzamento na boca do gol, agora, agora, agora! Gol! É do Palmeiras, Luizão! Tá com liberdade aí o Milha, toca na frente pro Rivaldo, invadiu, bateu o Verdinho, olha a sobra! Gol! Luizão! O centésimo do Palmeiras no Campeonato! E o Grêmio de futebol Porto Alegreste é, de fato, um dos melhores times do mundo, sem dúvida alguma. Tem uma dupla de área infernal, Jardel e Paulo Nunes. O Diabinho Loiro é terrível, ainda sempre escondidinho, atrás dos zagueiros, mas fazendo seus gols. Paulo Nunes, ao lado de Jardel. Uma dupla infernal no ataque do Grêmio de futebol Porto Alegreste. Uma das grandes equipes do futebol brasileiro, e por que não? O Grêmio dos Pampas, uma das grandes equipes do futebol do mundo. Tá aí, Paulinho Nunes. Esse é o jogo do Grêmio com o Emelec, de 95. Terminou 2 para o Grêmio, 2 para o Emelec. O gol do artilheiro Paulo Nunes. Ele aparece sempre atrás da zaga, ó. Esperto, esperto, garoto. Agora, na partida de volta do Grêmio com o Emelec, o Grêmio só pegou 4 a 1 no Emelec. Tá aí o gol de Paulo Nunes, de cabeça. O jogo foi disputado no dia 31 de março de 95, você confere. Paulo Nunes, Grêmio 4 no Emelec 1. Bom, bom, bom. Agora, agora. Gol! Paulo Nunes! Agora não tem como invalidar, agora não tem como invalidar. A festa é do Grêmio, a festa é do Grêmio. 3 a 0, Paulo Nunes. Brasil, Grêmio na frente. E um goleiro chamado Bento de Portugal, em 1984, praticou defesas que ficaram na história. Antes de homenagem aos grandes goleiros, confira como está lindo o seu próximo carro. Uma coisa é certa, carro você já tem. Novíssimo Vectra. O futuro chegou e está a seu lado, novíssimo Vectra. Você gostou? Não sei, gostei bem. Todos os produtos da linha Chevrolet você encontra aqui na Tigre. Venha tomar um cafezinho comigo. Farei preços especiais a você. Anota o meu telefone. Anotou aí o endereço da campeã, Tigre, concessionária Chevrolet. Rodolfanato, 411. Homenagem aos grandes goleiros, ao Bento aí de Portugal. Uma partida histórica contra a França, praticando defesas espetaculares. Olha essa só, defesaça, hein? E vai praticar mais uma, saindo nos pés do meio esquerdo a francês. E que meio esquerda, hein? O famoso Platini, um dos maiores jogadores do mundo em todos os tempos. Mas tem mais, ó. Também no segundo tempo estava ali Bento para fechar o gol de Portugal. Amanhã tem clássico no Maracanã, sim senhor. No Rio vão jogar Vasco e Fluminense. O Vasco de Nilson e o Fluminense de Renato Gaúcho. Em 93, o Vasco tinha Valdir e Fluminense o Super Ezio. O pessoal pode tirar do Vasco um pouquinho do entusiasmo, do ímpios de atacar. E fazer com que o Vasco fique nesse jovem na bolha. Olha o Valdir, bateu e o goleiro! Gol! Valdir para o Vasco! Um golaço do tamanho do Maracanã. Lindo, lindo, Valdir! Goleiro adiantado, leva a bola nas costas. Valdir sabe o que é disso? É disso que o povo gosta! Aí, Sérgio Malão cobrando a cabeçada e o gol! Gol! Do Fluminense, Super Ezio! Reaparece o super-herói tricolor! Bate de cabeça na bola! Empata o jogo! A 22 minutos do Maracanã! Cada dia mais rico, o nosso arquivo vai armazenando gols de todo mundo. Melhor para você, não é verdade? A quem a gente atende sempre com muito carinho. Caixa Postal 372 São Paulo, Rede Bandeirante, Televisão, Gol, Grande Momento do Futebol. Anote também o CEP, 056-99-900. Todas as cartas serão atendidas. Nós estamos agora marcando o novo encontro para o próximo sábado.